Música Bruno, Salvador recebeu entre janeiro e fevereiro 40% a mais de turistas internacionais Verdade, todo esforço que nós estamos fazendo gente Vocês viram aí, a RBNB coloca Salvador como o destino mais procurado do mundo em 2024 O Ministério do Turismo aponta Salvador como o destino mais desejado pelos brasileiros em 2024 A gente às vezes conseguia ficar em primeiro lugar em determinados períodos Carnaval, Festival da Virada Hoje a gente está conseguindo ficar o ano todo Fruto do nosso trabalho Eu vi depoimentos durante o Carnaval e pós-Carnaval De pessoas que falam que eu adorava ir para o Rio de Janeiro Ia para lá e tal, agora estou vindo para Salvador E a gente gosta muito mais daqui do que de lá Então é muito bom ouvir isso Isso é importante para a nossa economia Eu ainda vou receber amanhã os números de fevereiro Mas os dias de janeiro já impressionou muito o aumento da nossa ISS E fevereiro não será diferente Aí isso permite que a gente tenha mais recursos para investir Então vocês me viram aqui fazer uma série de anúncios para esse setor tão importante da nossa cidade O comércio informal E meio sem estar nem precisando fazer conta Porque como é prioridade a gente sabe A gente tem linha de produção de barracas de chapas galvanizadas E a medida que vai produzindo nós vamos distribuindo Já foram mais de 500 Pode chegar a 3 mil, 4 mil, 5 mil Porque hoje a prefeitura tem musculatura, tem braço A gente tem uma gestão equilibrada dos recursos Temos feito o dever de casa Fomos a primeira em gestão fiscal no Brasil Temos autonomia e dependência para seguir transformando a cidade Então tudo isso fruto desse momento de viver a cidade Então quanto mais turista vier para que gastar seu dinheiro Para que se hospedar, consumir nossos produtos E os nossos pontos turísticos melhor E eu tenho certeza que esse ano de 2024 será o melhor ano da história dessa cidade